Um novo pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff foi entregue hoje pela oposição ao presidente da Câmara dos Deputados. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Carandina, uma boa noite pra você. Olá, Aline, muito boa noite a você e a todos. O documento assinado pelos advogados Miguel Reale Jr., Hélio Bicudo e Janaína Pascoal foi entregue ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e acrescenta algumas informações a um outro pedido dos mesmos autores que foi apresentado no dia 1º de setembro deste ano. Em 2014, repasses feitos para o pagamento de benefícios do programa Bolsa Família, que são feitos pelo governo federal a bancos públicos, sofreram atraso. E o Tribunal de Contas da União, que é um órgão acessório aqui do Congresso Nacional, questionou o método de repasse. Segundo a oposição, a situação se repete em 2015. Bem, as contas do governo de 2014 ainda precisam ser avaliadas pelo Congresso Nacional, que é quem tem a palavra final. E de acordo com o jurista Pedro Serrano, as contas de 2015 não podem servir de base para um eventual afastamento de presidente da República, porque o ano ainda não acabou. De qualquer forma, a decisão do TCU, se diz respeito ao ano de 2015, não pode gerar ou ensejar cassação do novo mandato que se iniciou agora. Talvez por conta disso, por observar essa questão do princípio republicano e procurando encontrar algum motivo para tentar justificar um pedido de impeachment por ato praticado nesse mandato, está se lançando mão desse parecer, desse procurador, mas que é um mero, que traz uma mera suspeita. Isso sequer foi objeto ainda, vamos dizer, de uma verificação mais intensa pelo TCU. Não houve ainda direito de defesa do Executivo. As contas de 2015 ainda não terminaram. Bem, uma decisão provisória do Supremo Tribunal Federal diz que um eventual afastamento de um presidente da República deve seguir regras estabelecidas em uma lei especial. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que sozinho e sem aceitar sugestões de outros parlamentares, tinha decidido como seria a eventual tramitação de um pedido deste tipo, recorreu dessa decisão. Mas para o jurista Pedro Serrano, a decisão do Supremo foi correta. Não é um assunto meramente interno da Câmara, é um assunto que desrespeita inclusive a suspensão ou a suspensão e eventual cassação do mandato do chefe de outro poder. É evidente que não pode ser, vamos dizer, um dispositivo do regimento, ou com muito má razão, um mero ato do presidente da Câmara, que é uma autoridade que existe e submetida às leis e à Constituição. Não, ele não é um imperador para poder querer que as coisas tramitem de acordo com a vontade dele. Tem que ser feito de acordo com a lei. E nesse sentido a decisão do Supremo é corretíssima. Tem que se seguir o procedimento previsto em lei e não o procedimento previsto na vontade do presidente da Câmara. O pedido protocolado hoje pela oposição foi encaminhado para avaliação técnica. Aline. Ricardo Carandina, ao vivo do Congresso Nacional. Muito obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo.